Olá criadores, hoje vai ser uma dica rápida, estamos aqui em comemoração a um aninho da Alexia, ela vai, como é que chama Dani? Smash the cake, e aí nós vamos fazer uma saia de túnel para ela usarem, fica a dica para vocês também fazerem para vocês, e também aproveitar o momento e curtir um pouquinho com a gente. 46 centímetros, 45 é a medida de cintura da Alexia, vou usar um elástico, 1,5, ele vai ser menor, está cortado com 41 centímetros, ele vai esticar, já costurar aqui a pontinha, o cos de malha, só que o cos você corte um pouquinho maior, o cos ele vai ter 49 centímetros, só para vocês verem quanto maior é, de altura ele ficou com uns 10 centímetros, porque vai dobrar, com ele aberto, cara, o lado certo com o lado certo, e fechar, esse elástico vai ficar por dentro. Já o túnel que vocês estão vendo aqui, ó, no total aqui ele deu 1,60, um pouquinho mais que a minha fita que é 1,50, 1,55, lembrando que esse túnel aqui, então, ele está dobrado, ó, tem 4, 4 camadas, ó, é bastante, 33 centímetros, aí você coloca a altura que você deseja. Se você quiser um acabamento a mais, você também pode adquirir uma fita de cetim ou cortar de algum retalho que você tenha. Aí aqui no caso vai ser uma linha de poliéster mesmo, mas é para roupas de criança se você quiser usar linha de algodão, e aí é só você passar as costurinhas aqui no elástico e no cos, como eu disse. Esse elástico ele vai ficar por dentro, deixar as costuras, pontinha com pontinha, e aí você vai deixar esse elástico lá, certo? Olha, já vai dar um franzidinho aqui, e aí essa parte também você vai franzir agora inteira, porque nós iremos depois costurar aqui. Ó, passada a costura aqui no cos, ficou bem fininho, se você quiser larga pode fazer. Aí aqui na máquina, o ponto maior dela é embaixo, nessa máquina, nas outras vai ser diferente. E aí você vai começar a passar a costura com esse ponto maior. Aí quando você vai passando, ó, automaticamente ela já vai franzindo, mas depois você pode franzir até um pouquinho mais. Olha que demais! Fica um volume muito lindo! Então aqui tá o seu cos, você vai costurando agora essa saia franzida por cima, que tava no ponto maior, você vai subir, se for essa máquina antiga, ou colocar no ponto menor, pra costura ficar mais resistente. Olha a criatura, olha isso que linda, vira, gira ela. Olha que amor que ficou, pessoalmente acho que tá mais armada ainda, ficou gigante pra ela, que tem um aninho, vai fazer um aninho só. Olha, depois eu, olha que demais! Ó, ficou gigante! Aí depois eu mostro pra vocês, no corpo, já já ela vai vir aqui em casa, né Agatha? Ó, você quer amar também? Olha que demais, criadores, agora minha mãe costurou o laço por cima, manual mesmo, né? Olha, só colocou o laço mesmo, ó, deu o laço e ficou marrom, ficou lindo. Olha essa aí, pegou a folha no chão, e o bolo tá ali do lado, ó. Olha o cachorro! Olha o cachorro! Ah, o cachorro! Pra não aparecer o papelão, tem jeito? De virar ele assim, um pouquinho? Ai! Isso, que aí fica mais picadinho. Olha a barba. Olha a barba. Olha o cachorro! O papo de injetora na mão! Ai, gostou! Eu que vim no carro. Põe na boca! Carpa, você sentiu o sabor? Ixi, a boca na boca! É claro que ela ficou na boca. Mas como é que sabe que é bola, hein? Ela bota tudo na boca. Olha! Até o que não der ela bota na boca, então. Tá gostoso? É. Olha isso, olha isso. Olha a arte. Ó. Meu Deus. Aí, preparado pra esse bloco? Vai gostar, tá gostando, beleza? Ele deu mais assim a mão. Eu espero que tenha. Eu esqueci. Tem uma torneira ali. Eu não sei. É só lavar ela. Tem que ficar calma aí. Bate a mãozinha. Aí, tia. Olha o bolo. Bate, bate, bate. Bate, bate, bate. Daiana já até deitou no chão já. Não quero, mas tu e o bolo. Eu quero comer. Come? E agora? A gente tá rindo porque... Tá gostoso. Ah, não, não, não. A situação da. Jura isso. Tá gostoso. Parabéns. Parabéns. Que bonitinho. Colocou a chave dentro do bolo pra ver se ela pega. Ela tá com... Não quer pegar a chave porque tá suja de bolo. Ixi. Ó, até tá chutando a chave. O que você pôs aqui na frente do bolo? Ela vai pôs aqui. Eu quebro as peças. Ah, não funciona. Só tem fora de ensaio. Olha que legal. Eu tenho dele fininho. Eu vou acarração. Muito legal, muito bonito. Muito bonito. Ixi. E aí? Ah. 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 Um beijo. Ah. Os grados sabem o prazer de dizer. Ah. 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 É o que fiz. Ah. Ah. Tá certinho. Ah. 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 Legenda Adriana Zanotto